Olá Leão, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Vou estar fazendo uma leitura para vocês semanal. Lembrando que é uma leitura intuitiva. Pode ou não ressoar com seu momento atual. Caso não tenha nada a ver, por favor, solte. Pegue somente o que for para você, ok? As leituras de julho já estão aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima, dêem uma olhada. Depois podem conter mensagens importantes para vocês lá também, tá? Dito isso, boa sorte, boa leitura. Vamos lá, Leão. Meus leãozinhos, vamos ver quais são as previsões para vocês nessa semana. A gente já entrou na Lua Nova, vem novidades aí para muitos. Se as coisas não estavam andando com a Lua Nova, as coisas já começam a se desenvolver em uma velocidade melhor que a Lua anterior, ok? Fiquem atentos. Vamos lá. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júlio. Vamos ver quais são as energias. Obrigado. Leão. Obrigado, Universo. Vamos tirar uma carta. Signo de Leão. Olha, vocês já iniciam aqui com a carta da Velocidades. Vem aí notícias chegando. Muito de paus. É Lua Nova. Boa Nova, minha filha, para as novidades, as notícias que ficam engarradas, que não saem do lugar. Começam a andar. O que mais para o Leão? Gente, esse baralho é grande e a mão é pequena. Acontece isso, tá? Leão, meus Leãozinhos. O que mais, Tarô? Obrigado. Julgamento, a energia aqui de escorpião. Podem lidar, está lidando com alguém de escorpião. ou vocês terem forte no mapa, a energia de escorpião. Vamos tirar mais uma, Tarô? Vamos tirar mais uma para Leão. O Sol. Uau! A energia de vocês. Que tudo. Olha. Oito de paus. Uma carta super positiva de acontecimentos rápidos e repentinos. Você tem a carta do julgamento. Uma carta muito espiritual. Justiça divina aqui para muitos, tá? Pode, sim, estar relacionada a causas na justiça. Algo que estava parado, estagnado. Que agora, pã, acontece. O Sol aqui, trazendo essa energia. Que é propriamente dita a energia de vocês, também. Tem forte Leão aqui. Vejam a abertura de caminhos. Uma expansão. Uma verdade. Uma clareza. Alegria. A felicidade. Gente, que energia maravilhosa. De acontecimentos rápidos, repentinos. Muitos aí sendo pegos de surpresa, tá? Aquela energia assim. Nossa, nem acredito que isso aconteceu. Finalmente. Bem isso. O que mais, para Leão? Mais uma carta, Tarô. Mais uma carta possível de Leão. Mais uma carta possível de Leão. Olha, o Valete de Copas. O Valete de Copas me fala de mensagens relacionadas ao coração. Não especificamente sentimental, tá? Pessoal, de homem e mulher. Mas é algo que vai vir no caminho de vocês. Uma mensagem, uma notícia, um, sei lá, um sinal de vida. Que vai trazer um, uma felicidade emocional aí. Que vai alegrar o coração de vocês, tá? Pode estar relacionado a qualquer setor da vida de vocês. Mas é algo que vai, que vem para o bem. Uma mensagem que vem trazendo felicidade aí. E vocês vão ficar contentes. Três de Copas. Três de Copas é uma carta de celebração. Estou falando que vocês vão ficar felizes. Vem algo, uma notícia, uma mensagem, uma comunicação. Algo que foi feito justiça divina. Que foi julgado e decidido. Que vem para abrir os horizontes. Vem trazendo felicidade. Essa comunicação vai deixar vocês muito felizes. Porque eu vejo vocês comemorando aqui. Tem uma celebração referente a essa vitória. Tá? É uma energia de vitória aqui. Com o sol e o julgamento. É uma energia de vitória. Como eu disse, para quem está aguardando algum tipo de justiça divina. Ou causa na justiça propriamente dita. Meu bem, parabéns. Porque causa ganha. O que mais? Gente, as cartas de vocês são excelentes. Maravilhosas. Seja o que for, é causa ganha. Vocês vão sair muito vitoriolos aqui. Mais para leão. Signo de leão. Mais uma carta, por favor. Ela já nem quer mais falar. Para ele já está bom, né? Tanta carta boa aqui. O que mais para leão? Sempre tem um porém, né, leão? Por que vocês estão preocupados? Vocês têm aqui um novo espaço. A carta dá preocupação. Abaixo do julgamento. Por que vocês ainda estão preocupados? Tem vitória. Vocês têm um 10 de copo no fundo do deck. Pode significar alguém retornando? Sim, pode. Por que? A gente tem a carta do julgamento. Uma carta de... A gente tem um 8 de paus. Que é uma carta de notícias repentinas. As comunicações. Que vão pegar vocês de surpresa aqui. Pode ser um pedido de desculpas. Uma oferta. Uma reaproximação. Pode também. Para quem está aguardando, tá? Pode ser uma reaproximação aí de alguém. Que saiu da vida de vocês por algum motivo. E agora, de repente, retorna. Caboleiro de paus. O que mais? A estrela. Olha. Eu não estou conseguindo entender por que vocês estão com essa energia aqui de preocupação. Vocês têm cartas excelentes aqui. Estão preocupados? Vocês têm um 10 de copas no fundo do deck. Vocês têm um cavaleiro de paus no fundo do deck. É um mensageiro também. De notícias rápidas e repentinas. E atrás do fundo do cavaleiro de paus, vocês têm a estrela. A estrela fala de desejos atendidos, de proteção divina e de justiça divina também. Aqui a gente tem o regente de aquário, tá? Aquário. Aqui a gente tem ares, leão, sagitário e energia de você. E a gente tem escorpião aqui. E o valete de copas a gente tem o elemento água. Câncer, peixe e escorpião. Então, não tem motivo para vocês estarem preocupados. Porque causa ganha. Causa ganha. Vejo vocês comemorando aqui. Causa ganha. Rei de paus. Estava falando do cavaleiro de paus. Vem ele aqui, o rei de paus. O rei de paus vem aqui trazendo essa... Essa energia positiva para vocês. Não tem por que vocês estarem com essa energia de conflito aqui. De medo, preocupado, sem dormir. Não tem. Não tem. Que causa ganha. A lua. Aqui a gente tem uma energia de câncer. Câncer e peixes. A lua fala de sentimentos confusos. Talvez ela venha aqui clarificando o nove de espadas. Que é uma carta de preocupação. De não conseguir dormir. Por quê? Porque vocês estão vibrando nessa energia da lua. Do medo. A lua fala de medo. Mas vocês não precisam ficar com essa energia do medo. É medo. É uma energia de medo. Com o nove de espadas. Porque é causa ganha. Pessoal, é causa ganha. É causa ganha. Vocês têm tudo a favor de vocês. Tudo, 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 tudo. Mas vocês precisam entrar aqui na energia do rei de paus. Vocês precisam ter esse fogo dentro de vocês. Essa energia de empoderamento. De se sentirem um pouco de... Como a palavra? Autossuficientes. Porque vocês vão conseguir vencer. Eu não sei o que é. Vocês apliquem aí. Mas vocês vão conseguir vencer. Vocês têm um sol aqui brilhando. E a energia de vocês. É a energia de vocês. Ai, leão. No fundo deck a gente tem justiça. Dez de espadas. Dez de espadas. É o fim do sofrimento. Sofrimento. Vocês têm aqui, ó. Nove de espadas. Que é a carta da preocupação. Lembra que eu disse? Que vocês estão nessa energia de preocupação e de medo. Mas no fundo deck vocês têm o dez. Que quer dizer o quê? O dez atrás da carta da justiça. Que significa que causa ganha. Eu disse que vocês têm uma vitória aqui. Causa ganha. Que vai trazer o fim desse sofrimento aqui. Então, não precisa de vocês ficarem com medo. Com essa energia da lua e do nove de espadas. Que causa ganha. Eu vou... Mais de pausa. É a vitória. Gente. Tem muito o que dizer sobre essa leitura. Vai ficar curta, né? Eu vou... Eu vou tirar uma mensagem aqui com o... Com o baralho cigano. Mas assim. Tá bem claro a vitória de vocês. Tá muito aqui. Eu sinto muita energia de justiça. De causa mesmo. De tribunal. Sabe? Essa coisa. Não sei em que que vocês estão envolvidos. Mas eu vejo vocês tendo vitória em relação a isso. E saindo dessa energia de preocupação aqui. Preocupação e medo. Se for causa na justiça. Como eu já havia dito. Que tá muito... As cartas caminham pra isso. Muito propício pra ser isso mesmo. É que causa ganha na certa. Vitória certa. E é rápido. Vai ser repentino. Não vai ser algo demorado não. Vocês têm cartas aqui de rapidez. Tem muito paus. Paus é a carta do elemento da ação. Elemento de ação aqui. Vamos lá. Vamos lá, leão. É, leão. Meu Deus. Obrigada. Vamos tirar duas cartinhas aqui com o baralho cigano. Gente. Uma estrela. Uma carta de desejos atendidos. O anel. Novos inícios. Contrato. O cão. O cão é um amigo. Olha. Leão. Não sei nem o que eu te falar mais. Porque eu já te falei. Vou ter que ficar dando puxão de orelha. Pra vocês. Olha que excelente carta que vocês têm. Vocês têm um anel. O anel é a carta do casamento. Do casal. Da associação. Dos contratos. Vocês têm aqui a estrela. Poxa. A estrela é a carta dos desejos atendidos. Da felicidade. Do que vocês pediram. Foi aceito. Das novas ideias. Uma carta do sucesso. Da alma. Do que vocês estavam desejando. Vai acontecer. É uma carta também ligada muito à espiritualidade. Vocês têm a carta do cão. A carta da amizade. Do filho. Do irmão. Do bom amigo. Do homem. Da fidelidade. Da constância. Leão. Excelente cartas aqui. É vitória. Vitória na certa. Vitória com pessoas que vocês gostam do lado de vocês também. Tá? Amizades fiéis aqui. Deixar aqui no centro do jogo de vocês. Não tem muito o que dizer. Já disse tudo. A vitória é certa. É causa ganho. Eu vou... Vou tirar uma mensagem aqui com gotas de esperança. Pra vocês. É o livro em verdinho. Tá, pessoal? Pra quem não sabe, né? Vamos lá. Vamos tirar uma mensagem pra... Pra Leão. Gente, a energia de vocês tá muito boa. Com gotas de esperança. Vou ler o... O 95, tá? Diz bem assim. Use a força de vontade. Você tem muita força escondida, sem uso. Esta força quer sair de você, exercitar-se e agir. Deus já lhe deu para isso. Não a deixe ficar parada e estagnada. Deseje coisas boas e ponha em prática, sem vacilações. Dirija a vontade para alguma coisa que ajude alguém. Essa ajuda sempre volta a você, sobre formas diversas. Deus assim instituiu. Confie nisso e faça bom uso da força da vontade que você tem. Tudo melhora ante a força da vontade dirigida com o amor. Ai, Leão. Olha. Não tem muito o que dizer sobre essa leitura. É causa ganha na certa. Não sei em que vocês estão envolvidos. Mas pegue o que for pra você, tá bom? Boa sorte. E até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.